Uma reunião na prefeitura na tarde desta quarta-feira tratou da situação dos 60 ganeses que estavam vivendo em uma casa em condições sub-humanas. De acordo com a secretária de assistência social, algumas medidas emergenciais foram adotadas. Nesse primeiro momento, a gente vai garantir o acolhimento deles na instituição, na casa de passagem. Se vir precisar de um outro local para estar abrigando eles, quem sabe o ginásio de esporte, né, para estar suprindo essa necessidade que o primeiro momento emergencial é de abrigamento, né, a questão de alimentação, a questão de higiene, nesse primeiro momento a gente vai dar todo o suporte necessário, assim. A vinda de estrangeiros para a região preocupa a Polícia Federal. Alguns chegam como turistas por um prazo de 90 dias, mas acabam solicitando refúgio quando esse tempo termina. Já outros vieram recentemente com visto para assistirem à Copa no Brasil. O maior culpado que eu acredito dessa situação hoje é a Embaixada de Acra, em Gana. Ela tem concedido visto de turismo para todos e da FIFA agora, que foi essa última leva de 50 só ontem, de visto FIFA para vir assistir os jogos. Sem critérios de seletividade, por exemplo, passagem de ida e volta, compra de algum jogo, né, compra de ingresso para algum jogo. Mais de 90% dos estrangeiros que moram na região que vai de Capívar de Baixo até Passo de Torres são de países na África. Muitos vieram para o Brasil à procura de emprego. Como eles entram na forma legal, não há o que ser feito. Eles vêm aqui e pedem refúgio. Pedindo refúgio, nós encaminhamos a documentação para o Conari. Enquanto o Conari não decidir se são refugiados ou não, eles estão legais no país. Uma nova reunião acontece amanhã com outras secretarias para tratar do assunto.